Gimbal, câmera com lente, câmera de ação, microfone, tripé, tripézinho. Pô, do que você precisa para poder fazer um vídeo bom de moto? Registrar a sua viagem da maneira bacana. A gente vai falar disso já já, se liga aí. Fala aí, seus loucos, beleza? Aqui é Flávio Terra, canal Los Condes. E eu resolvi compartilhar com vocês como registrar o seu rolê da melhor maneira possível, sem ficar louco com essa montanha de equipamento. Eu sou profissional da área de vídeo, da área de audiovisual, então eu acabo tendo esse monte de coisa porque eu uso para outros fins também, inclusive a câmera que está gravando a gente agora. E eu resolvi fazer o quê? Pô, tentar passar um pouco do meu conhecimento para todo mundo fazer um registro bacana dos seus rolês, sem ficar louco ou sem ficar com a câmera sempre na mesma direção, né? E otimizar, tanto na parte de captação, quanto na parte de edição. Como esse é o primeiro episódio, é um episódio mais de introdutório, eu vou dizer para vocês o que normalmente a gente pensa quando a gente vai gravar. Pô, você vai sair para um rolê, você vai viajar, você vai fazer um rolêzinho com a galera, vai num bonde de moto. O que é preciso fazer para gravar um registro bacana, registrar ele de maneira legal e ficar uma coisa interessante para você ver no futuro e para você poder compartilhar com os outros também. Vamos começar então falando primeiro de tipos de câmera. Bom, essa aqui é uma câmera DSLR, uma câmera profissional que tem lente cambiável, você troca as lentes dela, dependendo da situação. É uma câmera de fotografia, mas ela filma também e filma com qualidade. Esse aqui é um gimbal, mais conhecido como gimbal. É uma câmera que tem um estabilizador e você monitora as imagens através do seu celular, colocando o celular aqui, você monitora e ela dá uma imagem suave, macia, mas isso aqui para usar na moto, complicado, né? E as estrelas principais que são as câmeras que são mais utilizadas para registro de moto, que são as câmeras de ação, né? As câmeras de ação que tem aí as DJI, as GoPro, a famosíssima GoPro, entre outras N marcas que tem por aí. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar antes de você começar o rolê, eu aconselho o seguinte, vai fazer o rolê, precisa de uma câmera, precisa da câmera e precisa de algum tipo de acessório para auxiliar na gravação. Vocês podem ver aqui no capacete, eu tenho um capacete com algumas fixações para colocar a câmera também no capacete. Mas isso pode não te dar versatilidade e vai te obrigar a gravar sempre no ângulo teu, como se fosse um ponto de vista seu, né? Que a gente chama POV, é Point of View, ou então ponto de vista. Nem sempre é interessante, principalmente se você está viajando e está indo para muito lugar, você sempre vai acabar engessado com a imagem reta. Qual é o primeiro passo antes de você iniciar o seu rolê? Pensar no que você quer registrar. Ah, eu quero contar uma história, então vamos simular uma situação? Você vai fazer uma viagem, então essa viagem vai começar de manhã cedo, você vai se reunir com seus camaradas, com seus companheiros, ou então com a sua garupa, vocês vão estar junto, vocês vão estar montando na moto, montou na moto, pegaram a estrada, a estrada é bonita, tem alguns visuais bacanas, vocês pararam em um lugar para tomar um café, ou para almoçar, ou para abastecer, e aí vocês continuaram o trecho e acabaram chegando no destino. O destino é uma cidade X, que tem uma atração turística, o hotel que vocês vão ficar é bacana, o lugar que vocês vão almoçar é bacana, né? O que eu estou contando? Uma história, né? Então é exatamente isso que é o mais importante que você tem que fazer antes de fazer qualquer rolê. Eu preciso, eu quero contar uma história. E a história nada mais é do que é o que você está passando naquele momento. Então, acordamos de manhã cedo, o dia de manhã cedo vindo, fomos subir na moto, carregaram a moto, amarraram as coisas, registra, né? Entramos na estrada, estrada, que moto que eu estava? Eu estava com a moto X, imagem da moto. Eu estava com mais três ou quatro amigos, amigo, 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 registrei. Nós passamos num trecho da estrada muito lindo, as motos alinhadas ali, estava bonito pra caramba. Registra, né? Paramos. Ah, olha o legal, olha o pessoal que tomou um café, não sei o que. Registra. Isso faz com que a sua história fique muito mais rica do que só mostrar a estrada ou então você ficar falando o tempo inteiro, porque é um estilo também. Vamos já deixar claro, né? O motovlog, esse estilo de a câmera fixa no seu capacete com o microfone e você enquanto vai andando vai falando, é um estilo também de registro. É ruim? Não é ruim. Você vai contar a sua história. Só que você precisa estar preparado pra não ficar falando coisas aleatórias e sem sentido enquanto está pilotando. E eu, particularmente, não me dou bem com esse estilo de motovlog porque eu acabo falando coisa desnecessária e coisa que não tem relevância nenhuma porque você está na emoção do rolê lá e às vezes você deixa passar alguma informação importante. Mas não deixa de ser legal e, inclusive, você pode usar isso na narrativa do seu vídeo também. Pode ter um momento motovlog nessa narrativa do seu vídeo. O mais importante é o quê? Pensar na história e contar a história. No começo tem meio e tem fim, né? Saímos do ponto A, chegamos no ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, aconteceu isso, 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 isso e isso. Pronto. Aí você já montou o esqueleto da tua história. E quanto você precisa gravar pra fazer isso? Isso a gente vai falar mais adiante porque eu quero fazer as coisas bem detalhadinhas e cada episódio com o máximo de informação possível, sucinta, pra não embaralhar a cabeça de ninguém, pra todos terem condição, pra gente ter condição de assimilar legal. Então, o principal saiu do ponto A, foi pro ponto B. O que aconteceu entre o ponto A e o ponto B é a história que você vai contar. Contar toda a narrativa, passo a passo, já tá bacana. Quanto tempo gravar cada coisa? Isso a gente vai falar mais pra frente também. E tudo com detalhe, quanto tempo você vai gastar, que câmera você vai usar, que acessório você vai usar. Isso tudo nós vamos contar. O que vai ficar mais registrado agora pra vocês terminarem é isso. Pra gente terminar, ponto A ao ponto B. E o que aconteceu no meio, que é o interessante até o final, na chegada no destino. Beleza? Galera, é o seguinte. Eu tô fazendo esse curso aqui de boa vontade, tentando passar pra vocês um pouco do meu conhecimento. e eu vou agradecer muito se vocês quiserem me ajudar na colaboração, fazer um pix aqui pra gente. Quem quiser, cara, quem achar que é legal, que as informações que a gente vai passar são bacanas, dá um apoiozinho pra gente aí, faz um piquezinho. Não tô pedindo valor nenhum, mas qualquer ajuda é sempre bacana. Afinal de contas, eu tô cedendo um pouco do meu conhecimento, do meu tempo pra vocês, pra melhorar o trabalho de vocês também. Porque eu acho legal a gente ter muitos canais com muitas histórias diferentes, com cada um contando a sua história da melhor maneira possível. Beleza? Vamos encerrar aqui esse primeiro episódio. Valeu, galera. Até o próximo episódio. E siga Los Condes. E aí Obrigado.